Antes vamos falar um pouquinho do tempo, Cristiane Silva, como é que vai ser essa nossa semana, que é a última semana do verão? Exatamente, sexta-feira já muda, né? Vai ser uma semana com tempo seco, viu gente? Pouca chuva, até quarta-feira praticamente não chove aqui no Rio Grande do Sul. A chuva de hoje, vamos para o nosso mapa e também para os próximos dias, vai acontecer principalmente no norte e na região nordeste do Rio Grande do Sul. A chance é maior, então, nas áreas de divisa com Santa Catarina, na Serra e parte do litoral norte. Mas são aquelas pancadas de chuva passageira, isolada, sem risco de temporal. Temperaturas à tarde hoje entre 27 graus lá no norte, já na fronteira com a Argentina sobe, passa dos 30 graus. Aqui em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Já que a gente está falando em Porto Alegre, vamos ver como é que ficam os próximos dias aqui para quem vai estar na capital. Hoje, tempo seco, amanhã tempo seco, quarta tempo seco. Temperatura hoje de 30, amanhã 29 e depois de amanhã, quarta-feira, 32 graus. A previsão é de uma chuva mais forte, então, na sexta, quando teremos a chegada de uma frente fria e a chegada também da estação dos nevoeiros. O outono chega às 19h45 de sexta-feira, Cris. E aí